Réveillon do Gavião Segura meu prefeito, bota as botas que o bicho vai pegar Alô Pedro Velho, Rio Grande do Norte O Agreste Potiguar vai receber Douglas Pegador no seu Réveillon Confirmado dia 31 Douglas Pegador aí, o chefe em Pedro Velho, Rio Grande do Norte Dia 31 de 2023 Vamos estar rompendo e virando um ano junto no tchaca 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 Fala minha turma, cantor Lucas Lemos passando aqui para avisar a galera de Pedro Velho e região Que eu vou estar aí no Réveillon com vocês fazendo muito repertório diferenciado, viu? Dia 31, tem o Lucas Lemos Eu aguardo todo mundo, vamos embora, vai ser bom demais Alô minha nação forrozeira de Pedro Velho e toda a região Dia 31 de dezembro também estaremos na tradicional festa de Réveillon da nossa querida e amada Pedro Velho Então você que curte aquele forrozinho pé de serra, dançar coladinho, vai ser bom demais Janto em Itangará e forró do Braga Vamos lá!